Este seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas Que eu não posso acreditar Gosto é sonhar e pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz No meu coração, o que eu sonho Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem teus olhos Se eu pudesse entender